Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para gravar mais um vídeo para vocês de São Paulo. Desta vez a gente comprou aqui vários refrigerantes e sucos e talvez uma sopa, não sei. Isso aqui parece uma sopa, não sei. Vamos ver se a gente acertou na nossa escolha. A cara desses refrigerantes aqui não são muito amistoso, tá? A cara deles assim parece, ó, esse aqui é uma sopa, eu acho que é uma sopa, não sei. E temos aqui também um detalhe. Canela, nossa, como é morto mesmo. Eu acho que são chás do Japão. Então lembrando, todas as bebidas são lá do Japão. A gente foi lá no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, encontrou várias coisas legais lá que só existem no Japão. Todas as embalagens aqui tá escrito em japonês, ó. A maior concentração de japoneses do Brasil, né? Ele fica aqui no bairro da Liberdade. E a coisa mais que me chamou a atenção, que nessa, nessa lata e nessa daqui elas vêm dois grandes avisos que estão escritas em português. Português, pra você entender bem o tamanho do B.O. que você tá fazendo. Eu não sei, esses avisos que me deixaram bem... Excessos calóricos. Excessos de açúcares. Eu tô achando que esses dois que tem isso aqui são dois infartos enlatados. Deve ter muito açúcar nisso aqui, né? Nossa, pra tá o aviso ali do tamanho do dia inteiro. A diabetes vai subir, mas eu não sei. Vamos ver o que que a gente vai achar, o que que a gente vai fazer e bora pro vídeo, então, pra provar sete sabores de refrigerante que só existem no Japão. Vamos começar pelo mais ruim, que eu acho que vai ser o de sopa. Esse? Vamos começar, porque daí depois os outros, se for melhor, a gente empurra. Empurra pra baixo. Se nós deixar esse por último, a gente vai ficar com ele na garganta, não vai conseguir nem finalizar o vídeo, ó. Ah, meu Deus. Vai saber, né? Ó, achei que era feio, fez muito paldo. Paldo? Vamos ver, ele tem... Vamos ver. Pelo que eu entendi, é de canela, não sei o que, ó, canele. Canele, ó. Então essa aqui é a embaladinha dele. É, vamos ver como que ele é. Eu acho que parece, sei lá, se ele é aquele refrigerante. Vamos ver se ele tem gás. Esse é chá. Deve ser chá. Cheiro. Cheiro de quentão. Cheiro de quentão. Mas tem cheiro de canela. Sabe aquela bala de canela? Amor, primeiras damas. Como eu sou muito cavaleiro, sempre o primeiro vem ser você. Então, eu vou fazer as honras. Quando eu abro um roundbook, quando eu abro uma coquinha gelada, é sempre ela a primeira, né? Nada mais justo. Não tem a tradição. Então, eu vou tomar. Sabe aquela balinha de canela? Ele tem bem o gosto. Bem o cheiro. Não, o gosto não. O cheiro. Ai, meu Deus. É pouco, amor. Pelo amor de Deus. Olha a cor disso. Aqui tem pouco copo, nós vamos ter que tomar no mesmo, maluca. Nós temos que tomar tudo. Eu tô com medo de provar. Vai, experimenta. Será? Vira pra lá, então. Não tem gosto ruim. Pela cor da lata e pelo cheiro, pela cor do líquido, achei que era ruim. Fior do que eu imaginava. Mas não. É bem bom, né, amor? É um chá. É chá de canela. Chá gelado. Nossa, ele não tá tão gelado. Se tivesse bem geladinho ia ser gostoso. Então, primeiro, tá aprovado chá de canela. Nossa, esse aí eu tava com medo. Não, se esse foi bom, se esse foi de boas, o resto vai. Se esse daí passou, o resto passa. O resto passa. O buchinho não vai rejeitar. Então, primeiro, aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Não tá numa coca gelada, é muito melhor. Não, mas pra uma coisa que a gente não tá acostumado, pra mim, super ok. É. Será que todos são chás? Nenhum vai ter gás? Morze, eu acho que essas latinhas pequenas são chás e essas aqui são refris. Ah. É, aí tá escrito que ele é um refri... É de morango. É de morango. Traduzindo tudo que tá escrito ali... Ele tem fotos aqui de morango, então é de morango. É de morango. Pelo menos a fruta é igual, né? Ah, se eu der canela... Ó, e esse tem gás? Tem gás? Eu falei pra você. Nossa, mas tem cheiro de morango. Tem cheiro daqueles outros refris que a gente já experimentou. Vamos ver. Tem igualzinho o cheiro de refri mesmo, de morango. A cor não é muito especiosa. Nossa, devem... Será que é normal isso? Ah, é do morango, o quê? Ah! Tem um negócio flutuando. Será que é normal? Deve ser polpa de fruta, tá? Então ele deve ser da polpa da fruta. Será que não tá estragado? Não, vai dar até de barriga. Gostoso. 2, 2022. Mas não tem gás mesmo, eu acho. Não tem gás. Não tem gosto de nada, na verdade. Ah, esse chá, na verdade, assim, todos eles parecem que a gente vai se emocionar na hora de tomar e eles têm tudo o mesmo gosto. É uma água e, ao contrário, né, do Kit Kat, que a gente provou já e acha muito forte os gostos, esse daqui não tem gosto de nada. Parece que eles mostram a essência, assim, pra embalagem e já tirou. Sim, e uma coisa que eu não gostei disso daqui é esses farelos, esses... É, parece que tá sujo. É uma liga, parece uma liga. Parece que tá sujo. Eu não gostei muito desse. Parece que tá estragado, parece que eles pegaram e colocaram uns pedaços de coisa dentro. Pelo que incrível que parece, eu tô preferindo o de canela do que o de morango. Eu também tava com mais medo do de canela, que parecia a sopa. Ai, quero tomar um com gás agora, pra descer. Descer chá. O próximo agora vai ser qual? Você escolhe. O próximo agora eu quero um refri. Refrir? Pra dar uma quebrada aí? Isso, esse aqui é de pêssego. Parece ser pêssego, não sei se é pêssego. Tá escrito em japonês? Tá escrito em japonês. De fruta, tá escrito refrigerante levemente gasificado. Esse é levemente gasificado. Opa, eu acabei de ler uma coisa aqui, não é pêssego. O sabor ameixa. Ameixa e pêssego são da mesma familia, eu acho, né? Bem parecido com o carocinho no meio, né? Opa! Esse tem gás. Cheiro, cheiro, cheiro. Cheiro de perfume. Cheiro de perfume, Morzi. Cheiro de perfume da Avon. Tem cor. Os refrigerantes... Tendo gás, vai. O gás, assim, é pra tirar todas as coisas ruins do mundo. Colocou gás no líquido, ele fica bom, não adianta. Os refrigerantes importados, nós já notamos que eles têm os gostos e o cheiro. E a cor muito leve, não é igual os refrigerantes do Brasil que é muito concentrado. Muito forte. Cheira o cheirinho de ameixa. Nossa, bem cheirinho. Ameixa pura, né? Esse eu gostei. Gostou? Nossa, esse pode dar um bolão que você vai gostar. Sai lágrima. Nossa, esse é bom. Esse é gostoso. Esse de ameixa que tá aprovado. Esse eu curti. Gostei também. O de ameixa sensacional. Porque ele tem gás. Os sem gás, esse chá, nós não curtimos muito. Não. Não tem gás. Ele não vai. A mesma coisa tomar uma coca-choca. Sabe? Sabe quando a coca acaba o gás? Você vai tomar e ela não fica boa. Exatamente. Então esse aqui, aprovadíssimo. Ameixa aprovada. Eu vou tomar pra mais um gole. Toma então, amor. Pra nós dar mais um 10 ainda desses chás meio ruim aí, vamos abrir mais uma lata? Vamos abrir mais uma lata. Vamos abrir uma que eu tô com um pouco de medo. De melancia. Tem um de melancia aqui que parece ser muito gostoso, né amor? Não sei se é tão bom, mas... Eu acho que deve ser. O cheiro deve ser bem forte. Deve ser. Esse de ameixa tinha um cheiro bem marcante, né? Bem da ameixa mesmo. Sim. Aquela ameixa bem madurinha. E ele tem excesso de açúcar mesmo. Você já notou agora que se engoliu a ameixa aqui, ó. Tanto de doce que tá na boca? É verdade, parece que sobra aquele resquício de açúcar na boca. Nossa, só puro açúcar. Tomar um desse aqui dá pra varar a noite. É melhor que energético. Nossa, cheiro de trident de melancia. Igualzinho, amor. Igual. Ó a cor. Cor muito fraca. Todos os refrigerantes não tem cor. Não tem muita cor. Vamos colocar um pouquinho mais pra vocês verem a cor. Ver se dá pra ver. Ele parece um champanhe. Sabe aqueles champanhe rosé, né? Aqueles champanhezinhos de final de ano? Não, é verdade. Vamos ver o gosto. Bom? Nossa, açúcar puro. Sabe aquele babalu de morango que você morde e só fica o açúcar? Horrível. Não, mas é gostosinho. Só que é muito açúcar. Eu não gostei. Muito doce. Nossa, isso eu tenho que concordar. Pensa assim... É doce. Uma bacia de açúcar em uma lata de refrigerante. É esse o gosto. Sabe o que ele lembra? Sabe aquele saquinho que tinha quando a gente era criança que você pegava um pirulito e ponhava naquele açúcar e ponhava na boca? É igualzinho. Gente, depois que você engole, fica que o açúcar parece que fica aqui entalado na garganta. Próximo. Vamos para o próximo aqui que é de uvas. Verde. Uva verde. Vamos experimentar. Esse é chá, né amor? Chá. Esse é chá. Olha, tem um gászinho. Você viu? Eu não estou louco, né? Não. Sai do gás. Cor de água. Cor de água. Eu acho que porque corando faz muito mal, né? Nossa, esse saiu, mano. Um quadrado lá outro. Nossa. Uma espuma, parece? Foi isso. Ah, não. Olha aqui. Ah, é um pedaço de coco. Meu Deus. Eu vi que saiu um negócio quadrado aqui. Uva verde com coco. Ah, tá explicado. Eu vou ver. Coloca mais então para nós ver. Eu vi que saiu um pedaço. Vamos pôr tudo? Põe tudo. Eu vi que saiu um cubinho. Ah, olha lá. Olha que massa, cara. Uuuu. Nossa. Que bacana. Faz aqui para eles ver. Nossa, gente. Não. Eu vi, né? Saltou um corpo estranho lá do dentro da garrafa. Falei, ué, tem pedaço de alguma coisa. Nossa, detergente. Nossa, o cheiro é bom. Você tá falando dos cheiros meio exóticos aí? Eu vou afirmar para vocês que vai vir uma coisa aí com muitos cheiros e gostos. Nossa. Mas amor, surpresa. Esse vídeo vai ser uma surpresa, mas é uns cheiros e uns gostos muito diferentes. Já. Não é para mim. Horrível. Ele tem gelatina. Vamos ver se dá para focar. Se você estiver conseguindo ver aí, é uma gelatina. Eu vou comer. Não gosto nada. Nada. Nada com nada. Nada. Ainda temos dois. É melão. 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 Melocotão. Melocotão. Vamos experimentar esse aqui então, que daí o outro tem gás e ele empurra esse pelo menos. Cheiro ruim, né? Não. Todos eles têm a mesma... Coordenada. A mesma coordenada. E todos eles têm uns corpos estranhos ali dentro. poupa. Ah, mas é porque eu acho que é poupa da fruta mesmo. O gosto de pera. Gente, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Absolutamente nada. Vamos para o último. Agora vamos para a bomba calórica. Esse é mais uma bomba calórica? Excesso de calorias. De açúcares. Meu Deus. Uh. Isso é muito bom. Sim. Esse vai se destralar. Nossa. Cheiro de chuva. Cheiro de chuva. Horrível. Muito bom. Eu acho que eu vou falar qual que foi o meu preferido. Qual que foi o teu preferido de todos? O meu preferido de todos foi o de pêssego. Sem dúvida o meu também. Foi o de pêssego. Foi de pêssego. Não. Não é pêssego. É ameixa. Ameixa. O da ameixa é o mais gostoso mesmo. O melhor. Muito mais gostoso que qualquer outro aqui. O chá, na minha opinião, eu acho que não vale a pena. Tem o cheiro. Parece que ele tem cheiro, mas não tem gosto. É uma coisa estranha. Quem sabe para você usar a tua imaginação. É. Igual tu falei, é de mentirinha. Você cheira, senta o cheiro e tem que sentir o gosto pelo cheiro. É isso aí. Invenções japonesas. Mas então é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tá saindo muito vídeo legal para vocês. Deixa o like. Deixa o like no vídeo. Tá saindo muito vídeo daora para vocês. A gente tá aqui em São Paulo com essa vista maravilhosa que a gente tá tendo. Top. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Tchau.